Fala Fiotis, eu sou o Kalil e vocês estão no GamerLiuGames, muito obrigado por vir, seja muito bem vindo galera. No vídeo de hoje nós voltamos com God of War Ragnarok, dicas pra que vocês busquem sempre as melhores armas, armaduras, peças, essas coisas todas né. Nesse vídeo não vai ser diferente e eu trago em detalhes a armadura de nome Lágrimas do Corvo. Pra saber tudo sobre ela, como conseguir, os atributos, se vale ou não vale a pena, fique comigo até o final desse vídeo. E se puder me ajudar com o seu like desde agora, nossa mano, já te agradeço demais tá. Não deixe de ver a nossa página de shorts aqui no YouTube também, tem bastante e a cada dia a gente posta mais e mais. Quer sugerir alguns shorts, algum tema? Manda no e-mail que tá na descrição e nós vamos produzir tá. Você tá preparado? Acomodado? Então só vamos. Já não é segredo pra ninguém que mais uma vez nós temos aqueles belezos no jogo né. Mano, os abençoados, pra não falar outro nome né, Corvos de Odin, todo o jogo está repleto deles, assim como o de 2018. E pra te ajudar, já estamos terminando um vídeo com a localização de todos eles, fiquem tranquilos tá. Dessa vez, pra nossa alegria, não tem troféu pra eles tá, não tem. Mas existem recompensas legais que você vai conseguir limpando os 48 Corvos do mapa. Aliás, curiosidade ó, quando a gente mata eles, basicamente a gente liberta os Corvinhos da servidão ao Odin e eles vão descansar em um outro reino. Eu já não tinha muita simpatia, agora que eu mato mesmo com gosto, sabendo que os bichinhos vai ficar melhor né. Bom, é basicamente matando esses Corvos que você vai ter acesso a essa armadura. Existe um reino por nome Niflhain e nesse lugar em específico, existe também uma árvore lotada desses Corvos. Ou melhor, são os Corvos que a gente mata né, ou se você preferir aí, que a gente liberta da escravidão de Odin. Ao redor da árvore pessoal, tem bastante baús com tesouros. Pra abrir, né, pra abrir cada um desses baús, você precisa ter detonado uma quantidade X de Corvos pelo jogo né. Os três primeiros, da esquerda pra direita, são os baús que vão te conceder o cinturão, manoplas né, braçadeiras aí, e couraça da armadura Lágrimas do Corvo. As demais, elas vão te dar ataques rúnicos pesados incríveis também, então pegue todos. Mas no caso do vídeo em questão né, os três primeiros é o que interessa aqui. É tipo igual aquele, aquelas recompensas de baús que a gente tem lá em 2018 da névoa, tá ligado? É o mesmo esquema tá? Depois que você pegar pelo menos os três da esquerda pra direita, é só vestir as peças da armadura, saca só? Mano, é muito louco. Basicamente, é o traje de gelo que existe no jogo. Uma armadura bem reforçada. Dizem que ela é mais resistente do que o gelo duro de Niflheim, olha aí. É, mano, é brabo. Galera, basicamente o atributo especial do traje é conceder pra gente uma chance baixa de sorte pra conseguir névoas da cura. Se a gente olhar as braçadeiras e também o cinturão, a gente tem mais detalhes, ó. Mostrando que quando a gente pega pedras de saúde, fúria e equipamentos também, ganhamos um aumento de cura. Mano, ser bem sincero com vocês, esses atributos aqui, nada a ver. Tipo, eu não curti não, tá? Mas é a minha opinião, beleza? Aliás, na minha opinião também, você que ainda não deixou o like no vídeo, mano, é porque você não gosta do Lio, não é possível. Pô, mano, dá essa força pra mim. Já, meu, já pensou? Você deixando um like agora já pra ajudar, depois um comentário. Nossa, eu fico doido. Sério, ajuda eu. Dá essa força. Valeu, pessoal. Bom, ainda bem que existe o transmog no jogo e caso vocês não curtam o atributo, como eu não curti esses atributos aqui, mas curtam a armadura em si, literalmente é o meu caso aqui, é só usar o transmog que já era. Se você não sabe como fazer isso no jogo, como usar o transmog, a gente fez um vídeo tudinho, bonitinho, pra te explicar, tá? Tá passando aqui no cardzinho, porque o jogo ele não te ensina mesmo, tá? Ele não te ensina, mas aqui a gente ensina sim, tá? Em resumo, o transmog é a função que existe dentro do jogo, ou melhor, dos jogos, né? Que permitem com que você use os atributos de uma armadura específica na aparência de outra, tá? Então, não se esqueça de ver o vídeo e você ver tudo certinho. Bom, inicialmente, como vocês estão vendo aqui, a armadura é bem azul e tal, né? Mas ela tem duas variações, tá? Depois que você upa no nível máximo, no caso do jogo, é o nível 9 cada uma das peças, ela fica com essa outra aparência aqui que me agradou bem mais, mano. Olha só. O charme dessa última versão, né, pra mim, é esses detalhes de energia passando pelas peças, tá vendo aí, mano? Iguais as armaduras da névoa do jogo de 2018. Na minha opinião, é o tchan desse traje, mano. Pelo menos, né, é o que eu acho. Comenta aí. Beleza, agora você sabe o que é preciso pra conseguir a armadura Lágrimas do Corvo. Lembrando, pessoal, que todos os dias nós estamos trazendo vídeos, né, de dicas de God of War, Ragnarok. E eu sei que a maioria das pessoas não estão vendo agora, nesse momento, porque querem jogar e não estão erradas, né? Mas uma coisa que eu peço pra vocês, mano, é que não saiam do canal. A gente não vai dar spoiler aqui, tá? E assim como nesse vídeo, se você tá vendo até aqui, você viu que lá no início eu já avisei que poderia ter cena avançada do game. Então, assim, a gente avisa quando tem spoiler de uma coisa ou outra. Quando eu vejo que uma coisa que é tipo, ah, cara, isso aqui talvez alguém vai achar ruim, ou isso aqui vai estragar a experiência de alguém e tal. Eu aviso. Mas não saiam do canal. Pô, tem uma porrada de gente saindo do canal de medo de pegar spoiler. Caras, fiquem tranquilos. Quem conhece meu trabalho sabe que aqui a gente não tá de palhaçada, não tá de sacanagem pra ganhar view em cima da má experiência de vocês, né? Estragando a experiência de vocês. A gente não quer isso. Fiquem em paz, tá bom? Caso vocês não queiram ver os vídeos de God of War agora, não tem problema. Mas não saiam do canal, beleza? Isso realmente prejudica muito a saúde do conteúdo que a gente posta aqui, a saúde do canal num todo. Então, deem esse voto de confiança pra mim, tá bom? A gente não vai vacilar com vocês. Não quer ver? Só não ver, não tem problema nenhum. Na thumbnail, não vai. No título, não vai ter spoiler em lugar nenhum, tá bom, pessoal? É isso que eu falo pra vocês. Bom, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, tá? Se você quer sugerir algum tema também pra vídeo, é só deixar nos comentários que eu vou estar lendo todos. Obrigado por tudo. Um beijo no coração. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.